Ô, Cavicchione! Gentileza! Momento importante América que já tinha uma grande vantagem América que já tinha uma vantagem importante, ampliou e com segurança, né? Mais um grande clássico do América. Parabéns! Obrigado, obrigado, né? Tem que enaltecer a vitória, tem que enaltecer a partida mas são dois jogos da mesma forma que nós fizemos um 2x0 nesse jogo nada impede que o Cruzeiro em casa, né? reverta o resultado. Então a gente tem que estar muito ligado é uma primeira partida, são dois tempos de 90 minutos mas é com essa seriedade, com essa dedicação, com esse empenho que todo mundo teve a nossa equipe, uma coisa nos ajuda e muito que é o fato que quando faz as trocas independente de quem sai jogando, independente de quem entra mantém-se o nível e às vezes até aumenta com o gás novo de quem está entrando descansado, com as pernas cheias ainda, com o tanque cheio. Então é trabalhar o que a gente tem que trabalhar, corrigir os erros que a gente teve nessa partida pra não cometer na próxima saber jogar com o resultado e se possível com mais competência do que a gente teve hoje tentar ampliar, porque a gente não está jogando contra qualquer equipe a equipe do Cruzeiro tem que ter um grande respeito e é isso que o América tem respeito por todos, independente da equipe que a gente enfrente Essa frieza do time, Cavicchione aliás o filme foi muito semelhante à Brasília o primeiro clássico lá em Brasília o América toma uma pressão, toma um calor no início, mas não se descontrola, mantém a postura até saírem os gols é saber jogar com pressão também a gente sabe muito bem que a gente não é nenhum time extremamente técnico de colocar a bola no chão fazer todo mundo correr atrás a gente joga na vontade com a qualidade que a gente tem dentro das qualidades que a gente tem então é trabalhar em cima disso essa frieza, essa não tranquilidade mas naturalidade pra marcar tem favorecido nós não somos feitos de uma linha de quatro ou de cinco defensores nossos atacantes ajudam a marcar muito esse é o diferencial e da mesma forma lá na frente às vezes os atacantes não conseguem fazer o gol é alguém de trás que resolve essa junção, essa união de ambas as partes da equipe é que forma os resultados positivos que a gente vem tendo Valeu, Cavica, paradão americano Cavica, olha aqui por baixo Oi, Clóvis